Olha, é pra gente uma honra muito grande poder estar aqui 415 anos, não são 415 dias, de Santa Mara de Pitanga, uma homenagem mais do que justa pra um padroeiro que mantém unida a sua paróquia, que faz com que todos continuem tendo fé e esperança de cada vez uma Loro de Freitas, uma Santa Mara de Pitanga melhor. Quero aqui parabenizar os grupos culturais, a paróquia e a todos que estão a justiça organizada justamente. Qual a expectativa da gestão para 2023? Ah, são todas positivas, porque nós temos Jerônimo Governador dando sequência a tudo que Wagner e Rui começaram e tem o nosso Lula de volta, que é o presidente que mais me ajudou a fazer as coisas aqui em Loro de Freitas desde 2005. Tudo que a gente fez aqui teve o apoio de Lula e depois de Dilma. Na época desse desgoverno que está aí, desse golpista, desse que incita a barbárie, nós não tivemos nenhum apoio em nossa cidade, pelo contrário, tivemos perseguição e agora nós vamos ter Lula pra nos ajudar.